Ela terminou comigo falando que eu não ia encontrar ninguém melhor, oh dó Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar a foda, pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu já que cê não quis, então sou gás do jovem agora Esquece não, não é só sua peteca que tem mel, não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás de um dião, de graça vou pagando Não é só sua peteca que tem mel, não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixar meu corpo suando, de graça vou pagando Vou te esquecer, de graça vou pagando Vou te esquecer, de graça vou pagando Ela terminou comigo falou que eu não ia encontrar ninguém melhor, oh dó Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar a foda, pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu já que cê não quis, então sou gás do jovem agora Só pra você não esquecer, não é só sua peteca que tem mel, não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás de um dião, de graça vou pagando Não é só sua peteca que tem mel, não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixa meu corpo suando, de graça vou pagando De graça vou pagando Vou te esquecer, de graça vou pagando Vou te esquecer, de graça vou pagando Ou tentei ser meu corpo seu